Música Aconteceu no auditório Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa a audiência pública perdas gestacionais e neonatais para sensibilizar e garantir direitos. A legislação trabalhista e previdenciária considera que mesmo que a criança nasça morta ou ainda que faleça após o parto, já há a garantia em sua integralidade de concessão do benefício da licença maternidade à empregada. Porém, não tem ocorrido este entendimento, principalmente para algumas funcionárias públicas, inclusive de São Paulo. O Estado, diferente das mulheres que são seletistas, eu sou estatutária, o Estado não prevê a licença para o natimorto. Então, se o luto de uma mãe que perde o filho na gestação já não é reconhecido socialmente, o Estado está reforçando isso. E aí, para mim, foi o final de uma morte que eu não consigo, não cabe em mim, por isso que eu estou aqui hoje. Então, eu falei que é desumano uma mulher ter que passar pelo que eu passei e como eu conheci outras mulheres do grupo também que passaram pela mesma situação. A psicóloga Tatiana Machado explica que o luto é uma reação necessária após toda a energia, amor e dedicação empenhada naquela gestação. O momento de... quando se passa por uma perda, é preciso fazer um trabalho psíquico muito intenso de elaboração desse luto. Então, é muito importante que essa família seja acolhida, que tenha condições de falar sobre essa experiência. Então, o período do resguardo é um período importante de elaboração da perda. O médico e deputado federal Alexandre Padilha, do PT, conta que as mães não têm condições físicas e nem psicológicas para voltar ao trabalho imediatamente e que o resguardo é essencial para cada uma delas. As mães vivem, muitas vezes, um período de luto, de perda muito importante. É muito comum ter os quadros de depressão pós-parto, mesmo nessas situações, é bastante comum, e que precisam de cuidados em relação a isso. Elas se envolveram durante a gravidez, tiveram impactos na sua vida, na sua vida profissional durante a gravidez, e precisam desse período da licença maternidade até para se reconstruir, tanto profissionalmente quanto afetivamente. O deputado Paulo Fiorillo, do PT, responsável pela iniciativa da audiência pública, espera que o debate favoreça a criação de legislação que permita a garantia dos direitos das servidoras, além de compaixão pela dor dessas mães. Primeiro, a importância do Estado entender que uma mulher, quando tem esse tipo de perda, ela precisa ter um acompanhamento psicológico muito grande e continuar ou voltar ao trabalho imediatamente, ou após três dias, é inadmissível. Principalmente porque você precisa trabalhar com aquilo que você perdeu, e para a mulher é uma situação muito mais delicada. Então, a ideia é que a gente possa fazer esse debate, discutir possibilidades, principalmente com o governo do Estado, para ver se, pelo menos com as funcionárias públicas, a gente já dá um passo e consegue conquistar um benefício importante para elas. Óbvio que esse debate pressupõe avançar para Brasília, tentar ganhar o âmbito nacional. Mas essa discussão já existe em Brasília, nós queremos também que ela ocorra aqui.